O Cart News está quase chegando ao fim, mas como hoje é dia das mães, a gente não poderia deixar de homenageá-las, não é mesmo? Hoje mais do que nunca eu sei o quanto isso é importante, então por isso, agora a gente vai mostrar a história de uma jovem piloto que encheu a mamãe de orgulho correndo contra meninos. Elas estão sempre presentes, seja torcendo, apoiando, abraçando. A primeira e maior fã de um piloto, com certeza, sempre foi ela. Às vezes, está ali e nem entende muito do esporte, mas na hora de receber o troféu, a mãe faz questão de entregar. No meio dos meninos, essa princesinha chamada Julia Iob pisa fundo no acelerador. É muito legal, eu acho que as meninas têm que começar a representar mais, eu acho muito legal, muito bacana. E também é bem difícil chegar lá. E ela sempre teve o apoio da mamãe Vivian, que viu a filha trocar a beleza e o charme do balé pela velocidade e o cheiro de gasolina do cart. É diferente, né? A Julia dançava balé desde os três aninhos, ela tem 11, e aí acompanhou o irmão num treino, fez uma aula e se apaixonou, largou o balé e se dedica muito. Adora. Eu conheço a Bia, eu gosto muito dela, eu acho que ela anda bastante. Ela me deu vários conselhos, mas um deles foi não usar nada rosa. É, porque senão os meninos vão em cima. Eles vão e que vão, jogam você pra fora. Para a super mãe apaixonada pela filha piloto, não existe problema em ver a Julia disputando posições durante as corridas. no meio dos meninos. E realmente é um esporte onde a maioria são meninos, mas se dão super bem, respeitam muito, elas se relacionam super bem com todos. Foi legal, foi bem difícil. Nas primeiras provas o meu motor estava falhando, mas depois eu consegui levar na mão mesmo. Mas o kart estava muito rápido, estava ótimo. E a mamãe não quer que a Julia pare de correr tão cedo. E é uma delícia, é super gostoso. E ela vai super bem, está se dando super bem, gosta muito, se dedica. E eu acho que está no caminho certo, acho que é por aí. E com tanto apoio, a Julia não poderia deixar de agradecer, não é mesmo? Mãe, obrigada por tudo, por me ajudar nos momentos bons e nos ruins, a me apoiar nas corridas. E te amo, feliz dia das mães. Parabéns, filha, obrigada. Imagina, obrigada a isso.